O que me iludia Levando os que me amavam Como um vendaval Hoje eu só quero amar Hoje eu só quero amar Hoje eu só quero amar Plantei muitos espinhos Com eles me arranhei Quando me procurava Fracassos encontrei Hoje sem dependência Só dono de mim Espinhos para trás Futuro um jardim Hoje eu só quero amar 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 Aqui não tô sozinho Pois veio você Que sofreu o mesmo estrago Sabe me compreender E se eu cair em prantos Vem me amparar Em noites de penumbra É estrela me guiar Hoje eu só quero amar Hoje eu só quero amar Hoje eu só quero amar Os desvios que eu tenho Também são os seus E os seus passos errados Também são os meus Aqui nos encontramos Pra guerra vencer Com a nova gestação Buscando renascer Hoje eu só quero amar 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 Aqui é o meu lugar Os desvios que eu tenho Também são os seus Os seus passos errados Também são os meus Aqui nos encontramos Pra guerra vencer Pra guerra vencer Com a nova gestação Buscando renascer Hoje eu só quero amar 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 Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Hoje eu só quero amar